Sou menino bom tá com a gente Insanecidamente eu já fui um delinquente Hoje já penso diferente Vem demonstrar que não é por fama e nem por dinheiro Mas tanto que sente É que eu já vivi uma vida sofrida Uma jornada que te arrepia Esperança é a última que morre Por isso que a gente se arrisca Não palpita se diferencia Faz a tua que eu faço a minha criatividade De um criador que evolui o que cria e nunca copia Vou chegar de traje enjoado Cabelinho arrepiado De segunda a domingueira Com fé em Deus abençoado Faz mais top e quejado Eu te posto lá na beira Vou chegar de traje enjoado Cabelinho arrepiado E de segunda a domingueira Com fé em Deus abençoado Faz mais top e quejado Eu te posto em panameira Eu já perdi muito tempo e vão Esses tempos que vem e que vão Deus que me levantou do chão Usei isso de reflexão Já andei no caminho no mal Me encontrei quando eu me perdi Me esquiveu da tristeza Busquei alegria Buscando a tristeza Fiz ela sorrir Sabe como que nós chegou? Vou chegar de traje enjoado Cabelinho arrepiado De segunda a domingueira Com fé em Deus abençoado Faz mais top e quejado Eu te posto lá na beira Vou chegar de traje enjoado Cabelinho arrepiado E de segunda a domingueira Com fé em Deus abençoado Faz mais top e quejado Eu te posto lá na beira Essa é mais uma da FIX Maler A pedrada é monstro O ítimo é contagiante Se inscreve no canal Isaac Silva Fonte do funk Se inscreve no canal Isaac Silva Fonte do funk Fonte do funk